Olá, seja muito bem-vindo ao Bande Entrevista. O Ministério Público do Distrito Federal cobrou explicações do DETRAN sobre a licitação milionária para a troca de semáforos aqui na capital do país. A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades. O último contrato vigente venceu no dia 30 de janeiro deste ano e em março foi celebrado um contrato de forma emergencial com a empresa CITRAN. No projeto básico para modificar e modernizar os semáforos, o valor do contrato passaria de 7 milhões para 120 milhões de reais. As denúncias de possíveis irregularidades de tráfico de influências causaram uma dança de cadeiras no DETRAN. O então diretor-geral Fabrício Moura foi exonerado. Quem assumiu o cargo foi Alírio Neto, que já foi administrador do Guará, três vezes deputado distrital e duas vezes secretário de Justiça daqui do DF. E ele é o nosso convidado de hoje aqui no Bande Entrevista. Olá, Alírio, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Fique à vontade aí no nosso sofá. Vamos começar falando um pouco sobre essas irregularidades que não tem nada a ver com você. Na verdade, você não estava lá. A troca foi exatamente por conta disso, como a gente explicou. Mas o que já deu para você perceber o que foi que aconteceu lá dentro do DETRAN? Foi muito pouco tempo, desde o momento que eu assumi. Mas, imediato, a recomendação do governador Ibanez é que eu agisse de uma forma contudente para conter qualquer dúvida na transparência e na licitude do processo. Troquei o corrigedor, trouxe um delegado da Polícia Federal, o doutor Valmi Lemos. Estamos trocando vários diretores e vamos abrir o processo de licitação para manutenção dos semáforos atuais da cidade. O processo de modernização, de licitação de modernização, foi retirado do DETRAN, foi para a Secretaria de Segurança Pública, do qual, de alguma forma, nós vamos participar orientando tecnicamente, mas que não é mais responsabilidade do DETRAN. Sim. Na verdade, o problema identificado, e claro que tudo está sendo investigado, a gente não pode correr o risco aqui de condenar alguém sem que haja o julgamento devido. Mas o que houve também foi uma interceptação telefônica, enfim, uma gravação telefônica que veio ao público do irmão do então diretor-geral pedindo agilidade nesse processo, sendo que ele não tinha nada a ver com a história, né? É, existe um equívoco, porque o serviço público, ele tem uma construção de compartimentação para evitar exatamente esse tipo de situação, de suspeita sobre o processo. E essa compartimentação é que cada um, na sua divisão, na sua diretoria, tem independência da sua função, para dar o seu parecer, para dar a sua opinião, né? E o irmão do então diretor telefona, pelo que eu vi nas gravações, né? Para o diretor de informática, né? Do DETRAN e tenta influenciar e de alguma forma até pressionar para que ele mude o seu parecer. Isso, de alguma forma, caracteriza um tráfico de influência, né? E acredito que é isso que o Ministério Público está apurando. O nosso novo corrigidor, nós devemos soltar uma portaria dentro de alguns dias, porque ele está assumindo hoje, ele deve entregar a documentação, e nós vamos abrir um processo administrativo para apurar isso também dentro do DETRAN. Dentro do DETRAN. Inclusive, teve recentemente uma operação, né? Isso, onde a polícia esteve lá, apreendeu algumas coisas. O Ministério Público esteve lá junto com a polícia, se viu em uma operação, levou alguns documentos, alguns computadores, né? O computador, inclusive, da direção, né? Que eu acho que está correto para fazer levantamento, o computador da chefia de gabinete. E a atual direção colabora totalmente nessa investigação e nós queremos que tudo seja bem esclarecido. Alírio, com relação a essa modernização, que agora deve demorar um pouco mais, até mesmo para, enfim, para que as pessoas possam investigar de uma forma mais clara, né? Sobre essa modernização, mas é algo, queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando acontecer e se acontecer, como é que vai ser? O que nós temos em Brasília, do governo ibanês, é um projeto muito mais amplo, que a gente chama de uma cidade inteligente. Então, todos os sistemas de segurança da cidade estarão integrados. Nós teremos câmaras de segurança em várias regiões da cidade. Mais ainda. Mais do que já se tem. E essas câmaras estarão integradas também com o semáforo, que também terão câmaras. Então, quando um veículo passar ou quando se parar em frente a uma faixa de semáforo do Detran, por exemplo, da cidade, haverá câmaras fazendo análise de facials para saber se a pessoa é procurada, se tem algum mandato de prisão. Haverá análise das placas para saber se aquele carro é roubado ou furtado, ou se tem alguma tendência de multa ou de dívida. Caramba! O sistema é todo integrado, né? Será todo integrado. Isso também ocorrerá nas outras câmaras. Então, é um sistema de inteligência que busca dar mais segurança para a cidade e mais presteza para o cidadão. E esse é o processo de modernização desses semáforos, exatamente, que teve essa problemática. É esse? É esse. Por isso que o governador, hábilmente, baixou um decreto levando esse processo do semáforo para a Secretaria de Segurança Pública, porque lá está sendo feito todo o processo na área de segurança de inteligência, que ele está chamando de cidade inteligente. Sim, até porque não vai ser só o Detran, pelo que eu estou entendendo. É isso. Todas as forças, inclusive, polícia e tal. Polícia, DR, bombeiro, polícia militar, polícia civil, tudo integrado. Interessante. Alívio, eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu esse convite para você participar do governo. A gente lembra que você foi candidato na eleição passada, como vice-governador da chapa da Eliana Pedrosa. Inclusive, vocês ficaram, durante um tempo, liderando as campanhas. É verdade, é verdade. Foi uma surpresa também, para ser certo para você. Porque, quando fomos para o segundo turno, nós perdemos a eleição, a Eliana e fomos para o segundo turno, o Ibanez me ligou pedindo o meu apoio. Eu, abertamente, fazia oposição ao ex-governador Hollenberg. Ele foi até a sede do partido na época que eu presidia e eu disse para ele, olha, apoio, desde que a gente tenha combinado alguns projetos. O principal projeto, a principal bandeira que eu tenho, e as pessoas talvez não saibam disso, mas há uns cinco anos atrás, meu filho foi diagnosticado com autismo. Eu passei a viver essa realidade. E eu defendia que a casa do governador, a residência oficial de Aguas Claras, fosse transformada em um centro de referência para tratamento de pessoas com deficiência e doenças raras, principalmente crianças e jovens. E foi essa condicionante que eu fiz ao governador para apoiá-lo, então, o candidato Ibanez. Quando foi na, acho que, quinta-feira da semana retrasada, ele me liga, pede que eu vá até o gabinete. Imaginava eu que era para falar sobre isso, né? Preparei toda a documentação, a ideia que eu tinha, o projeto. E quando cheguei lá, ele falou assim, eu falei, governador, vamos falar sobre o autismo? Ele falou assim, eu quero falar muito sobre essa questão do autismo, das pessoas com deficiência com você e com o seu grupo político. Mas hoje eu estou precisando de você. Eu falei, o que é? Eu queria te convidar para você assumir o Detran, a gente está com problema, fez um trabalho de modernização, você fez um trabalho de grande aceitação, não na hora, eu queria que você trouxesse aquela expertise que você teve na hora, na sua gestão, para dentro do Detran. O Detran tem um índice de rejeição muito grande da população e nós queremos um atendimento moderno, mais humano, umas propostas, alguma coisa mais propositiva para a população. E é isso que eu estou elaborando para o Detran. Que interessante. E você prontamente aceitou, porque foi um grande desafio para você, né? Foi um grande desafio, mas era algo que eu queria muito, porque quando nós fomos, por na hora, quando eu fui para a Secretaria de Justiça, a gente deixou na hora, não sei se você lembra, Renato, com 96% de aprovação, a pior unidade, que era de Ceilândia. Aliás, a melhor unidade nossa era do Riacho Fundo, com 98%. E muitas vezes as pessoas não conseguem perceber a mão da gestão atrás, né? Então, me dá essa chance de fazer isso no Detran agora. Nós vamos transformar o Detran em um órgão mais humano e propositivo, né? Com certeza, vamos ter parte, nós vamos premiar o bom motorista, nós vamos ter área para atendimento, as pessoas são vitimadas no trânsito, porque tem muita gente que se vitima no trânsito e depois nunca mais consegue voltar a dirigir. Vamos analisar as pessoas que são pegas em excesso nos bafômetros. A pessoa que é pega em excesso no bafômetro, por exemplo, ou com qualquer substância ilícita, dirigindo, conduzindo, ele leva uma suspensão de 12 meses na habilitação. Mas não há nenhum tipo de acompanhamento para saber que, ao final desses 12 meses, se ele se tratou, se ele continua sendo um dependente químico ou não. A nossa ideia é fazer com que essa pessoa que possui uma doença que é dependência química se trate antes de retornar à habilitação. Muito bem. E a gente lembra que você também pode participar do nosso programa, nós temos aí o nosso telefone, você pode dar sugestões de entrevistas, anote o nosso número 999769204. E agora a gente vai para um breve intervalo, é bem rápido, não saiba aí, a gente espera você.